A concessionária responsável pela BR-365 e também pela MGC-452 promoveu uma reunião para discutir as concessões das rodovias da região. Deixa eu chamar mais uma vez o nosso repórter Tarsis Duarte, que tem mais informações sobre essa reunião e o que foi discutido. Tarsis? Rafa, essa foi uma reunião para apresentar o balanço dos 90 dias de trabalho desde que a concessionária passou a administrar trechos da BR-365 e também da 452. E aí, então, diversas autoridades estiveram presentes ali junto ao presidente da empresa, prefeitos, autoridades locais, estaduais, como, por exemplo, também o secretário de Infraestrutura de Minas, Pedro Souza, que falou sobre esse balanço das atividades até então e do que é esperado daqui para frente. Vamos acompanhar? Hoje é um passo muito importante para um empreendimento tão relevante para essa região, que é uma das regiões mais pujantes do nosso estado. Então, atendendo a determinação do governador Zema, da gente recuperar toda a malha estadual, e temos a maior malha estadual do país, a concessão do Triângulo, os 627 quilômetros da concessão, vão trazer mais de 3 bilhões de investimentos na recuperação desses trechos, trazendo segurança para a população que trafega diariamente nesses trechos, melhorando a trafegabilidade, reduzindo o nosso custo logístico. Então, é um empreendimento muito relevante. O que nós estamos fazendo aqui hoje, após pouco mais de 3 meses do início da concessão, é prestando contas também às lideranças locais, apresentando o plano de investimento da concessão ao longo dos próximos 30 anos, ouvindo as dúvidas e podendo esclarecer. Então, a gente está muito feliz de poder fazer essa agenda hoje aqui em Uberlândia e tenho certeza que a região vai ter muito desenvolvimento atrelado à concessão do Triângulo. Então, para nós do estado é uma satisfação estar aqui e teremos uma agenda bastante proveitosa ao longo do dia. A gente pretende avançar, nós temos um desafio muito grande, que é ter a maior malha rodoviária do país. Então, é importante combinar investimentos privados com investimentos públicos. Então, também, nós estamos muito satisfeitos de termos concluídos obras relevantes aqui na região também, como o trecho Uberlândia Prata, outros trechos também com investimentos do nosso DR, investimento público. E, à medida que a gente concede novos trechos, isso também libera recursos do estado, sabemos do desafio fiscal também, para que a gente possa, por meio de investimento público também, fazer outros trechos e outras recuperações. Então, são duas agendas que andam em paralelo, os investimentos privados por meio de concessão, os investimentos públicos. E a nossa expectativa é que, ao longo do segundo mandato do governador de Zema, a gente possa recuperar toda a malha do estado e ir impulsionando ainda mais o desenvolvimento do estado, pois sem infraestrutura não há desenvolvimento. O secretário ainda informou que 2.400 quilômetros de malha viária aqui do estado de Minas já são concessionados e que a expectativa é aumentar ainda mais esse número. O pessoal ainda tem dúvida. São várias praças de pedágio que vão ser instaladas por conta desse contrato. Tudo foi assinado no ano passado e as obras nas rodovias começaram já este ano. Das praças de pedágio aí aprovadas em contrato, duas ficarão entre Uberlândia e Patrocínio. Essas duas começaram a funcionar em aproximadamente quatro meses. Novidade aí. Duas praças de pedágio entre Uberlândia e Patrocínio. São duas das que estão previstas aí. Vão passar a funcionar dentro dos próximos quatro meses. E o valor? Vou fechar aqui a minha participação, Rafael, com o valor, porque apesar de tudo, vai pesar um pouquinho no bolso aí de quem tem o costume de passar por esse trecho. R$ 11,48 já foi o valor anunciado. R$ 11,48, cara, hein? Cara, você não achou cara? Eu achei muito cara. Eu achei muito cara. Até porque é uma rodovia que carece por melhorias, existe um trecho que será duplicado, mas esse prazo pra duplicação é longo e esse trecho é pequeno. Sendo que essa rodovia, 365, quando a gente fala principalmente a ligação pro Alto Paranaíba, essa duplicação tinha que ser daqui até Patro de Minas, né? Não só até Patrocínio, né? Tinha que duplicar tonto. Até porque o trânsito é intenso nessa rodovia. Ai, 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 vamos falar, né? Bom, mas as obras realmente estão acontecendo e a gente está percebido as movimentações, tanto na 452 quanto também na 365. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5.